As famosas foram desafiadas a empacotar o carvão, deixar prontinho para sair para a loja. E quem conseguir empacotar o maior número de sacos com qualidade e em 15 minutos ganha a prova. E a gente vai ver quem se saiu melhor nessa missão agora. Bom, agora a gente vai analisar então o da Lisiane, né, Martins? Tem dois abertos. Três abertos. Três abertos. Dá para ir, né? É, tá bom, não tá ruim não. Então agora é da Ana Mara. Ana Mara. Da Ana Mara só tem um pacote aqui. Então o restante tudo passa. No geral tá bom também. Dá para ir para o mercado, né? Bom, então esse aqui é da Ana Paula. E ela tem um rasgado. Tá aberto, né? Não tá rasgado. A costura não pegou direito. O restante aparentemente com todos bons. Esse aqui que tem uma pequena vazão, mas a alça tá bem fixada, dá para ir também. Meninas, vocês vêm para cá para a gente poder saber o resultado da prova de vocês. Bom, a gente vai começar pelo critério do descarte. Deu aí toda essa discussão entre vocês? Foi eu que coloquei o descarte ali. Você colocou o que, minha filha? Eu já estava no descarte. Esse descarte, quando vocês iniciaram a prova, o saco já tinha um pouco de carvão. A gente sempre mantém um pouco de carvão no fundo do saco, já para ter a disposição por causa dessa variação de peso. É normal encher, às vezes, passando ou faltando. Então, a gente sempre já tem ali no início da pesagem um pouquinho de carvão para calibrar o peso mesmo. Então, poderia fazer isso? É normal. E colocar caso faltasse? A gente trabalha com essa forma. Já está lá para isso mesmo. Entendi. Desde o começo, já tinha a disposição ali. Talvez vocês não tenham observado, mas já tinha. Já é o procedimento que a gente usa aqui no nosso dia a dia. Certo. Então, daí tem a questão do peso, o critério de avaliação aqui. Não é só a costura, nem a forma de enchimento, nem a quantidade final de vocês. Para a gente, aqui, o que conta é o pacote que pode sair para ir para o supermercado. Isso aqui já não significa nada. Ah, o peso. Não é só a estética. Não, o peso. Junta tudo. O critério é o peso. O pacote não pode sair daqui fora do peso. O normal é de 2,50 a 2,100, que tem que ter 2 quilos de produto dentro da embalagem. Tem que descontar o peso da embalagem. Embalagem, alça e linha. Então, aqui a gente tem poucos pacotes que podem sair para o supermercado. É assim, foi com base nesse critério do peso que foi obtido o resultado. A gente vai começar pelo terceiro lugar. Teve um saco com o peso adequado que pode ir para a prateleira. A gente pode vender para o supermercado. Então, o terceiro lugar é a Anamata. Aí, a gente já vai direto para o primeiro lugar. Aí, o primeiro lugar teve quatro sacos com aproveitamento. Quatro sacos com o peso que pode sair daqui. A gente pode carregar e entregar no estabelecimento que não vai ter problema nenhum. Esse primeiro lugar vai para... Ana Paula. Meu Deus! Não acredito. Não acredito. Você está falando sério? Ana Paula. Você está falando sério? Sério. Mano! Ai, meu Deus! Obrigada, gente! Não, eu voltei para ver os pesos. Gente, não acredito! Mano! Mano! Meu Deus, gente! Então, daí o segundo lugar sobrou para a Lisiane. Ela teve dois sacos com aproveitamento. E o primeiro lugar, com a Ana Paula, com quatro sacos. Quatro sacos! Com o peso exato. Quatro sacos, quatro, quatro, três, quatro. O dia chegou ao fim, mas a noite promete ser longa.